Me faz um carinho Me aquece em teus braços Me empresta o teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe de você Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais esqueci da cruz Pois foi nela que um dia O Senhor morreu por mim Jesus Me faz um carinho Me aquece em teus braços Me empresta o teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais esqueci Da cruz Da cruz Pois foi nela que um dia O Senhor O Senhor Honreu por mim Jesus Jesus Amém. Amém. Amém.